Olá amigos, boa notícia para o agro-brasileiro. Vejam só, 2024, este é o mês de outubro, a previsão de chuvas no Brasil, no mês de outubro, de acordo com o Instituto Americano, o NOA, um dos principais institutos climatológicos do mundo. Vejam só, previsão de nós termos 66% de nós termos o fenômeno da laninha no Brasil, que provoca seca no centro-sul do país e muita chuva no norte e no nordeste. No entanto, 2024 está aparecendo um ano diferente. Vejam só, para o mês de outubro de 2024, nós já temos áreas no sudeste e no sul com ganhos, ou seja, com anomalias positivas, em torno de 20 milímetros acima da média histórica no sul de Minas Gerais, no leste de São Paulo, leste do Paraná e leste de Santa Catarina. Pequenas percas de 20 milímetros, ou seja, 20 milímetros abaixo da média histórica, no centro-sul do Rio Grande do Sul, o oeste do Paraná, o Mato Grosso do Sul em torno de 20 milímetros somente, perdas, no Mato Grosso, no sudoeste, nós temos até ganho em torno de 10 milímetros, mas o que mais interessante é que nós, se compararmos com as previsões que nós tínhamos para o agro nessas regiões centro-oeste, sudeste e sul, há cerca de quatro meses atrás, nós tínhamos perdas de 100 milímetros, especialmente no Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, também o oeste paulista. Nós tínhamos perdas para o mês de outubro até de 100 milímetros. E o que nós estamos vendo neste momento é exatamente a mudança, com ganhos, olha só, em parte do sudeste e do sul, isso para o mês de outubro, para o mês de novembro, vamos lá, mês de novembro, pronto, novembro nós temos, olha só, ganhos em Minas Gerais, grande parte do sul e do leste, parte do centro de Minas Gerais, com ganhos de até 60 milímetros na parte mais ao sudeste de Minas Gerais. O Espírito Santo, todo ganhando no mês de novembro, ou seja, chuvas acima da média histórica até 40 milímetros, 30 milímetros. Rio de Janeiro também, parte de São Paulo, a parte leste toda, dentro da normalidade, e um pouquinho de ganhos no nordeste de São Paulo. Ganhos também, olha só, no leste do Paraná, leste e centro de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. Áreas que nós tínhamos perdas de 80, 100 milímetros para o mês de novembro. Na última rodada do NOA, de 15 de agosto de 2024, nós já temos essa inversão, olha só. Então, com certeza, a Laninha, pelo menos até agora, pelas previsões, vai ser invertida, né? Nós temos perdas muito fortes em novembro de até 60 e 80 milímetros, onde? No Maranhão, Piauí e no Pará, especialmente. Quem está perdendo, infelizmente, o norte e o nordeste. Benefício para o sul, sudeste e centro-oeste, que perde o Mato Grosso, é o que vai perder mais em alguns pontos, somente 60 milímetros. Nós tínhamos em torno de 80 a 100 milímetros para o mês de novembro. Mês de dezembro. Dezembro, novamente, nós temos, olha só, Santa Catarina praticamente toda, 20 milímetros acima da média histórica. Neste momento, é a previsão do NOA, Instituto Americano. Também, todo o leste de Minas Gerais e parte do centro, dentro da normalidade, ou até ganhando 20 milímetros, como é a região mais ao sudeste do Minas Gerais. Espírito Santo ganhando em torno de 10 a 20 milímetros. Rio de Janeiro, com a mescla ali, entre a normalidade e uma pequena perda de 10 milímetros. E aí, o sul, grande parte, na normalidade, somente o sul do Rio Grande do Sul perde 20 milímetros, o norte do Paraná também. As perdas maiores, novamente, se registram no Piauí, Maranhão, Pará, e parte do centro e norte do Mato Grosso. Tocantins também, perdendo em torno de 40 a 60 milímetros. Para o mês de janeiro de 2025, olha só, janeiro de 2025, para o que se previa antes, olha só, Paraná ganha dentro da normalidade e ganhando no parte leste e no sul, até 20 milímetros. Santa Catarina toda ganhando em janeiro de 2025, ou seja, acima da média histórica, somente o sul do Rio Grande do Sul, no extremo sudoeste, perdendo 40 milímetros, por enquanto, nesse momento. Minas Gerais quase todos dentro da normalidade, alguns pontos ganhando 10, 20 milímetros, apenas o norte de Minas Gerais, noroeste perdendo 20 milímetros, Bahia perdendo 40 milímetros, Mato Grosso perde entre 20 e 40 milímetros, Mato Grosso melhora um pouco, alguns pontos de normalidade, perdas no norte, em torno de 20 a 40 milímetros, alguma parte no sul e leste de Mato Grosso. A Amazônia, olha só, ganhando em torno de até 40 milímetros. Então, quando chega em janeiro e fevereiro, nós vamos ver que a Amazônia começa a ter bastante chuvas. Para o mês de fevereiro de 2025, neste momento, olha só o que acontece. Todo Minas Gerais, ou na normalidade, ou acima, como é no sul, até 60 milímetros acima da média histórica, São Paulo acima da média histórica, entre 20 e 40 milímetros, o Paraná todo, ou na normalidade, ou ganhando 20 milímetros, Santa Catarina, normalidade, norte de Rio Grande do Sul, normalidade, extremo sul do Rio Grande do Sul e Equiper, especialmente o sudoeste, chegando até 40 milímetros abaixo da média histórica. Preocupa muito a Bahia, todo o segundo semestre de 2024 e o começo de 2025, abaixo da média histórica, é, neste momento, a previsão. 2024 também não foi bom para o oeste baiano, centro. Neste momento, no mês de agosto, estão tendo bastante chuvas no leste, mas, a parte extremo sul da Bahia ainda está abaixo da média histórica, agora em agosto. E para fevereiro, até fevereiro, perdendo. Olha só, fevereiro nós temos grandes ganhos de até 200 milímetros na Amazônia, o Pará, Pará, Amazonas, Rondônia, com muita chuva também, acima da média histórica para fevereiro, a parte ao norte de até 100 milímetros, a parte ao sul de 20 a 40 milímetros. Mato Grosso, finalmente, melhora em fevereiro, o norte todo, extremo noroeste, ganha até 100 milímetros, o centro-norte do Mato Grosso, ganhando de 20 a 40 milímetros. O Pantanal, um pouquinho seco, em fevereiro, abaixo, um pouquinho abaixo da média histórica, 40 milímetros. A parte leste do nordeste também perde de 20 a 40 milímetros. E vamos ver a previsão para o mês de, ficamos devendo o mês de, vamos lá, o mês de setembro de 2024. Próximo mês, ainda nós temos o sul. Somente esse mês que vai estar a situação difícil. Agora, setembro de 2024, nós temos o sul perdendo até cerca de 180 milímetros. No sul do Paraná, praticamente toda Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste e norte do Rio Grande do Sul, também perdendo até 80 milímetros. Extremo sul do Mato Grosso, em torno de 80 milímetros, abaixo da média histórica. O nordeste quase todo dentro da normalidade e a Amazônia também. Somente o mês de setembro de 2024 é que o extremo sul e sul do sudeste e do centro-oeste estão bem abaixo da média histórica. Voltando, vamos lá, outubro, melhora a situação. Novembro de 2024, ainda não é tão difícil como era antes a previsão. Está mais difícil para o norte e nordeste em novembro. Dezembro, norte e nordeste com maiores dificuldades. Centro-sul, melhora a situação em relação ao que era bem antes. janeiro, razoável situação no sul. E fevereiro, nós temos bastante chuva no sul. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.